Preparado o Sousa para a cobrança, foi para a bola, Jonas de cabeça no posse, voltou o gol! Gol! Léo, Léo para o Grêmio! E eu disse, poderia estar acontecendo o primeiro gol do Grêmio na cobrança, o primeiro cabeceio de costas para o gol do Jonas. A bola explode no travessão, no rebote tem Léo para colocar de cabeça e marcar o gol do Grêmio. 31 minutos, o Grêmio chegou com força, com garra, com alma, este é o Grêmio que você, torcedor, imagina, que você sonha, que você delira, que você vibra intensamente. Mesmo não jogando tudo aquilo que você esperava, aí está o Grêmio marcando o gol, Léo é o número do gol, repita comigo o torcedor, Léo, Léo, Léo Grêmio, 1 a 0 em Santiago do Chile. Olha lá o Maxi Lopes no meio, tocou a bola para o Lopes, fechou a praia, vai marcar o gol, atirou, gol! Gol! Maxi Lopes, o Xuxa, o Xuxa está lá para marcar o gol! Mas tudo começou numa jogada agora brilhante, espetacular, na passagem do Sousa, sobre o marcador e depois do lançamento para o Maxi Lopes. O Xuxa estava lá com o cabelão dele, Xuxa, Barbie, dica o que quiser, Maxi Lopes, digo eu, autor de um gol muito bem feito de centroavante, na bola que ele entrou, como no jogo anterior estava ele lá para marcar e fazer o gol e consolidar a vitória do Grêmio. 2 para o Grêmio, 0 para a Universidade, Xuxa, Barbie, Maxi Lopes, um dos três, ou todos os três, repita comigo o torcedor do Grêmio. O nome do gol é Maxi Lopes, Grêmio 2 a 0, o Grêmio está classificado, o Grêmio é líder, o Grêmio é tudo nesta Libertadores!